Aproveitando essa situação, eu fiz ontem que eu recebi uma pergunta que colocaram que o Palmeiras era oitavo na Bolsa de Londres. E eu simplesmente falei que surpresas acontecem. Foi o que aconteceu na Burquina Fácil. Aí já falaram que eu me inspirei no Burquina Fácil. Não, nada disso. O torcedor está achando que eu estou me inspirando em uma equipe que não tem a tradição no Palmeiras. Foi colocado que a pergunta que veio para mim era que o Palmeiras era a oitava equipe brasileira, a oitava equipe da Libertadores, era posto. Falei, as surpresas podem acontecer. Ainda citei que o Porto foi campeão no Champions League fazendo um futebol de resultado com o mestre hoje Mourinho. Aconteceu isso com 11 caldas dentro da Libertadores, que foi crescendo e pegando força. Agora, ninguém ouviu dizer que eu estou me inspirando. Isso não aconteceu. Então, deixar bem claro, porque daqui a pouco passa que eu estou comparando o Palmeiras e o Palmeiras, para mim, é incomparável pela grandeza que ele é. Então, só para também aproveitar essa deixa, para a gente poder ser transparente com o torcedor. E foi essa a maneira que eu quis dizer. Obrigado. 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 Obrigada.